Olá, Smarteiros! Estamos começando mais uma live. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Pessoal chegando. Olá, Eric. Olá, Heitor. Olá, Carla. 10 Amir. Olá. Olá. Como você está? Olá, Thiago. Olá, Smarteiros. Não, eu não falo espanhol. Só português e inglês. Olá, Fábio, Vete, Mets. Olá, Jéssica. Olá, Lamine. Vamos começar? Todo mundo pronto? Olá, Bilisario. Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, hoje o nosso assunto é bem legal, bem divertido. São 10 curiosidades da língua inglesa que eu separei para contar para vocês. Olá, Mel. Como você está? Olá, Camila. Olá, Sibeli. Manda um alô aí. Olá, Bilisario. Sorry, you're beautiful. Thanks. Olá, Luisa. Say hello to my wife, Michelle. Olá, Michelle. How are you today? Are you good? São 10 curiosidades, guys, da língua inglesa. 10 curiosidades, 10 assuntos que você não aprende no curso de inglês. Eu tenho certeza que vocês vão falar assim, hum, por que não me contaram isso no curso de inglês? A primeira curiosidade, a primeira curiosidade que eu vou passar para vocês sobre a língua inglesa é sobre números. Como que a gente aprende números no curso de inglês, né? A gente aprende one, two, three, four. Depois vem as centenas. Como que são as centenas? As centenas a gente aprende one hundred, quando é cem, two hundred, quando for duzentos, three hundred e aí por diante. Então, as centenas são os hundred. E quando eu quero falar milhares, assim, um mil, dois mil, três mil, como que eu falo? Alguém sabe? Como que eu falo dois mil? Hello, Cacau. How are you, Cacau? Boa noite. Nota do boa noite. Good evening. Say good evening. Então, quando a gente fala mil, dois mil, a gente fala thousand, one thousand, two thousand, three thousand. Muita gente legal aqui. Yeah, two hundred. Samuel, two hundred são, quando a gente fala, duzentos, né? São as centenas. Todos os hundred são as centenas. Como o Bilisari falou, são os thousand. Thousand, quando você fala dois mil, três mil. Mas tem uma coisa aqui, os cursos de inglês. Hello, Edith. Os cursos de inglês, eles não ensinam pra gente o que que é. É que os americanos, eles não falam assim no dia a dia, né? Geralmente, quando vai assinar um cheque, um documento, eles falam assim, hundred, thousand. Mas no dia a dia, eles meio que abreviam isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Se você falar assim, quanto custa esse computador numa loja? It's good to see you too. Thank you. Vamos dizer que custa dois mil e trezentos. Ao invés deles falarem two thousand, three hundred. Sabe como que eles vão te falar? Eles vão te falar vinte e três centenas. Olha que diferente. Então, eu achei bem legal essa curiosidade. Foi uma aluna minha que mora na Filadélfia, que trouxe esse assunto pra mim. Ela falou assim, olha, teacher, aqui, eles não falam two thousand, three hundred. Quando se trata dessas... Você vai comprar alguma coisa, quando você quer ver o preço de algo. Eles falam vinte e três centenas, que seriam two thousand, three hundred. Então, vocês estão entendendo? Em vez de ser dois mil e trezentos, eles falam vinte e três centenas. Twenty, three hundred. Quando eles falam mil e cem, como que vocês falariam mil e cem em inglês? Vocês usariam thousand, né? One thousand, que é mil. E o cem, one hundred. Só que sabe como eles falam? Onze centenas. Eles falam eleven hundred. Então, eles falam assim, olha, isso que você quer comprar, esse celular, ele custa eleven hundred. E não mil e cem. Eles falam onze centenas. Ainda falando dos números, por exemplo, uma casa. Ela me mandou uma foto de uma casa. O número da casa, tava marcado em cima, assim, tava escrito por extenso. O número da casa era duzentos e onze. Lá nos Estados Unidos. Então, ela tirou uma foto lá na Filadélfia e mandou pra mim. Falou assim, olha, teacher, como que eles colocam o número da casa? Ao invés de duzentos e onze, tá escrito two hundred eleven. Sabe como tava escrito? Tava escrito em cima two e embaixo eleven. Eles não falam completinho. Two hundred eleven. Só o two, escrito por extenso, e embaixo o eleven. Então, isso são curiosidades, porque a gente não aprende isso nos cursos. A gente aprende bem formal. Também tem mil, né? Em vez de falar one thousand, one K. Quando a gente fala assim, vocês já devem ter visto no Instagram. Ah, cheguei a dez mil seguidores. Não é falado ten thousand, dez mil. É falado ten K. Então, eles já diminuem. Eles pegam mil e colocam como K. Ah, o Cacau falou. A Smart English me ajuda diariamente em meu trabalho. Obrigado, teacher. Ah, thank you very much. Curiosidade número dois. Alguém aqui sabe dizer como é beco sem saída em inglês? Eu fui pesquisar. Como é que é beco sem saída? Isso foi mais uma curiosidade também, que uma aluna minha dos Estados Unidos me trouxe. Que ela já trabalhou, não sabe? Ela trabalhou fazendo entrega, né? Por um bom tempo lá. E ela me falou assim, olha, eu sempre via placas escrito. Street, Avenue, tudo certinho. Ela via essas plaquinhas. Então, Street, Avenue, tudo tranquilo. E ela começou a ver umas plaquinhas estranhas. Ela falou, mas o que é isso? Que rua é essa? A plaquinha estava escrito Cool the sack. Cool the sack. Parece palavrão, mas não é. Tá? Não é cool de legal. C-O-O-L. É C-U-L, tracinho, D-E, hífen de novo, tracinho, S-A-C. Igual o sack quando você liga. Isso significa beco sem saída. É uma curiosidade bem legal, porque a gente não aprende nos cursos de inglês. E aí, quando você olha, você vê uma placa escrito Cool the sack. Tudo com hífen. Você fala assim, o que é isso? Parece um palavrão. Mas não é. São aquelas ruas, ela meio que faz um U assim, né? Você vai até o final dela e não tem saída. Na terceira curiosidade é Hump Day. Quem já sabe o que é Hump Day? Alguém já ouviu falar? Vocês já devem ter ouvido falar Have a Happy Monday, Happy Friday, Happy Wednesday e Happy Hump Day. Hello! Happy Hump Day. Já ouviram falar nisso? O que é Hump? Alguém sabe o que é? Hump significa corcova. Agora, você já pensou? Feliz dia da corcova. O que é corcova? Corcova é aquela curvinha, aquele lombo que tem em cima do camelo, né? Aquela corcova. Em cima do camelo vem aquele... Não sei se é um músculo, um osso, o que é aquilo, né? Ele tem um negocinho redondo lá nas costas dele, né? Uma corcunda. Aquilo se chama corcova. E chega um dia da semana que ao invés de falar é a quarta-feira, no caso, que é o Hump Day, é comum, muito comum nos Estados Unidos, falar Happy Hump Day. Já aprenderam isso? Nunca? Nunca viram? Quer dizer, feliz dia da corcova. Por quê? Eles imaginam assim, que a sua semana em dias úteis são cinco dias. Então, imagina um desenho aqui. Começa na segunda, e aí você vai subindo. Imagina o desenho da corcova, né? Tá assim, ó, nas costas do camelo. Então, aqui é a segunda. Aqui é a terça-feira. Aqui no pico é a quarta-feira. Aí você subiu, chegou aqui no pico, que é a quarta-feira, o Wednesday. Você vai começar a descer. Quinta, sexta-feira, e aí finalmente você chegou no fim de semana. Então, o que eles querem dizer com isso? Que quando você chega no pico, aqui onde é a quarta-feira, é o dia da corcova, porque você alcançou o pico. Ou seja, você veio cansado aqui na segunda-feira, aí chegou na terça, você ainda tá cansado, mas você tem esperança. Aí quando chegou na quarta-feira, você tá no topo, eles falam pra você assim, olha cara, você já aguentou até aqui, você trabalhou, você sofreu, semana tá na metade, aguenta mais um pouquinho, que pra descer todo santo ajuda, né? Vai vir a quinta, vai vir a sexta, e já vai vir o fim de semana. Então, relaxa. Hoje é o dia da corcova. Hoje a gente tá no meio da semana, faltam só dois dias pra acabar, pra chegar o fim de semana, então vamos comemorar, você chegou até aqui. Então, hoje é o dia da corcova. Feliz dia da corcova. Happy hump day. Muito legal. E aí, é muito comum nos Estados Unidos, você chegar no banco, chegar no mercado, chegar na escola, ou no trabalho, ao invés de você falar assim, tenha uma ótima quarta-feira, feliz quarta-feira, você usar feliz hump day. Tenha um ótimo hump day, né? Happy hump day. Chegamos na quarta-feira, agora pra descer, todo santo ajuda. quarta curiosidade da língua inglesa, se divertindo, que a gente fala fun, have fun, se divertir. Tem uma outra forma, que é muito comum de falar também, e é muito divertido, e muito interessante, o jeito que eles falam. Eles falam, to have a ball. To have a ball. O que quer dizer isso? Ter uma bola? É, é ter uma bola. Ter uma bola, quer dizer que você está se divertindo. Então, por exemplo, você foi pra uma parry, você foi pra uma festa, você tá lá dançando, aí alguém te liga e fala assim, ai cara, tô aqui me divertindo, me deixa, I'm having a ball. Né? Ou então, ai ontem, ontem eu fui pra uma festa e me diverti muito. I had a ball yesterday. To have a ball, quer dizer o que? To have a ball, quer dizer se divertir, mas de uma outra forma, uma expressão, uma gíria, é muito legal, né gente? Muito diferente. Então, quando você aprende essas expressões que é mais a cara do dia a dia, nunca ouviu isso, Fernando? É, legal, já tô passando curiosidades pra vocês que geralmente vocês não ouvem curso de inglês, né? E é bom vocês aprenderem por quê. Porque quando vocês chegarem, vamos dizer, nos Estados Unidos, vocês vão fazer uma viagem, ou vocês estão falando lá com um americano, ele vai falar isso pra vocês, você vai falar, o cara tá falando que tá tendo uma bola? Como assim, cara? Você tá tendo uma bola? Ele não tá falando, eu tô tendo uma bola, ele tá falando, eu estou me divertindo, I'm having a ball. É bem legal. A quinta curiosidade é uma expressão que vocês já devem ter ouvido, principalmente em músicas. Tem uma música do Aerosmith, que é muito legal, que é Crazy, e ele fala que she drives me crazy, né? Então, drive me, quando você fala drive me insane, drive me crazy, você tá dizendo que você se dirige, louco? Que alguém te dirigiu, insano? Que alguém te deixou bravo, irritado? O que quer dizer isso? Sempre assisto o vídeo dela. O que quer dizer isso, gente? Quando alguém fala assim, oh, she drives me crazy. O que quer dizer? Tem a ver com dirigir? Não. Não tem nada a ver com direção, tá? Quando você fala assim, que fulano drives me crazy, você tá dizendo que está me deixando louco, tá me deixando irritado, fiquei bravo. Por exemplo, ai, esperar em fila no banco drives me crazy, me deixa louco, me deixa irritado. Ai, minha namorada briga comigo o tempo todo, she drives me crazy, ela me deixa irritado. Então, você vai usar o verbo dirigir, mas não quer dizer dirigir no sentido de, oh, vou lá, vou dirigir meu carro. Quer dizer que te deixou nervoso, aquela situação te deixou bravo, te deixou irritado. Curiosidade número 6 é to smell a rat. Que isso, Gisele? Ó, a Gisele falou, teacher, quanto tempo você ficou fera? Estou tão triste, quero falar logo. Sem pressa pra aprender inglês, já falei isso. Tem que aproveitar cada momento, vai estudando, vai testando o que você tá falando, conversa com seus amigos, vai sentindo a sua evolução no inglês, não tenha pressa, tá? Eu estudo há muito tempo, mas não quer dizer que você também tenha que estudar ao mesmo tempo que eu. Depende da sua metodologia, o curso que você faz. Qualquer coisa, Gisele, manda, manda um direct pra mim, eu falo pra você melhor sobre o meu curso, tá bom? Então, voltando aqui. To smell a rat. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Cheirar um rato. Hum, eca. O que que é cheirar um rato? Não, o Cacau falou que nunca ouviu falar. Cheirar um rato, gente, não é cheirar um rato, quer dizer que você está suspeitando de algo. Em português você fala assim, algo não está me cheirando bem. Hum, sabe quando você chega em casa, aí você fala assim, você deixou seus filhos sozinhos em casa, aí você chegou em casa, tá aquele silêncio, cadê seu bebê, cadê sua filhota, cadê seu filhote, hum, esse silêncio, aí você fala assim, hum, algo não está me cheirando bem. Como que você vai falar em inglês? I can smell a rat. Eu posso cheirar um rato. É engraçado, né? Bom, não está cheirando bem rato, não é uma coisa que cheira bem, né? Você descobre um rato morto pelo cheiro, que o cheiro é insuportável. Então é a mesma coisa de não estar me cheirando bem, isso não está me cheirando bem. Estou suspeitando de alguma coisa. It smells a rat. I can smell a rat. Eu posso cheirar um rato aqui. Eu posso, eu estou sentindo. Algo de errado não está certo. Legal, né? Eu gostei, eu gostei muito dessa expressão. Se eu não soubesse o significado e eu ouvisse alguém falando isso pra mim, eu ia pensar, gente, que horror, onde que está fedendo aqui? Por que eu estou cheirando um rato? Mas é legal, porque a gente vai aprendendo sobre cultura, né? Como que é diferente a cultura deles com a nossa. A gente fala nada de rato. A gente fala que não está cheirando bem, mas o negócio de rato é meio estranho. Vamos para a próxima. Curiosidade número sete é quando você quer falar que algo é muito fácil. Gente, como é que você fala assim? Ah, isso aqui eu já domino, isso aqui é muito fácil pra mim. Tem uma expressão em português que a gente usa. O Claudenberg falou curiosidade, teacher, sobre a pronúncia da palavra iron. Não é mesmo isso. Não é iron. Você fala iron. Iron. Ele está falando do, se escreve iron, que é o ferro, né? Do homem de ferro, por exemplo. Muita gente fala iron man, mas a pronúncia correta é iron. Quer dizer, tipo, sabe eu ganho? I earn. Eu ganho. Então, é isso que ele está falando. A pronúncia é bem diferente mesmo. Você escreve, e você sempre falou errado? É verdade. Você escreve de um jeito, mas você pronuncia de outro, tá? Você pronuncia ferro como iron. Iron. Legal. Foi bom lembrar disso. A Edith falou que quando a gente fala que uma coisa é muito fácil, piece of cake. Isso mesmo. Mas eu quero saber em português, qual que é o similar, né? Que uma coisa é muito fácil. Mamão com açúcar. Em português a gente fala assim, hein? Aquela prova estava, ó, mamão com açúcar. Em inglês é piece of cake. Quer dizer, aquela prova lá estava um pedacinho de bolo. Estava muito fácil, ó. Dominei. Pra mim aquilo não era nada. Então, quando você quer dizer que algo é muito fácil, que é mamão com açúcar, você vai falar piece of cake. English is a piece of cake. Em inglês é mamão com açúcar. Só que não. Mentira, é sim. A oitava curiosidade em inglês, da língua inglesa. Coisas que nunca vão acontecer. Coisas impossíveis. A gente também tem em português uma expressão pra dizer que isso nunca vai acontecer. Nunca. Isso é impossível de acontecer. Por exemplo, você fala assim, hum, ah, o seu crush ali, hein? Ó, ó. Quando você vai beijar esse seu crush? Aí sua filha olha assim pra você bravo e fala assim, nem que a vaca tosse eu vou beijar esse menino. É tipo, impossível. Eu nunca vou beijar esse menino. Isso nunca vai acontecer. Então, nem que a vaca tosse. Por quê? A gente sabe que a vaca não vai tossir. Então, tranquilo. E em inglês, o que você vai falar? Você vai falar assim, quando os porcos voarem. É algo que nunca vai acontecer. Você já viu porcos voarem? Eu nunca vi. Então, ao invés de falar nem que a vaca tosse, você fala quando os porcos voarem. Como que eu falo isso em inglês? When pigs fly. When pigs fly. Então, eu vou fazer isso só quando os porcos voarem. Quer dizer, não vai fazer nunca. Por exemplo, ela tá devendo pra você, olha, ela só vai pagar você, she will pay you when pigs fly. Ela só vai te pagar quando os porcos voarem. Ou nem que a vaca tosse, você vai receber esse dinheiro. adeusinho, já era. Impossível. Próximo, quando tá chovendo muito forte, tá uma tempestade lá fora. Aqui no Brasil, o que que a gente fala? Como que eu falo aqui no Brasil quando tá chovendo muito, muito forte? Tá caindo um maior toro lá fora. Você fala assim, ih, filha, não dá pra você sair não, tá chovendo muito forte. Essa aqui é a nossa nona curiosidade da língua inglesa. Não lembra, Cacau? A Mel Anjos falou, tá caindo o mundo. Tá, não, tudo bem, a gente também fala isso, tá caindo o mundo. Mas, é uma expressão bem antiga, lá da época de sua voz, você fala assim, gente, tá caindo canivete hoje, tá chovendo canivete. Pé d'água. Mas a gente não fala assim, nossa, hoje tá chovendo canivete. Como que eu falo tá chovendo? Repangalegando. Vocês me matam, gente. Samuel, Samuel. Tá chovendo canivete, não tem condições da gente sair. Como é que fala em inglês? It's raining cats and dogs. Very good, Edith. Em inglês, it's raining cats and dogs. Então, eu falo assim, gente, tá chovendo gatos e cachorros lá fora. Vocês já pensaram nisso? Gente, como que cultura é um barato, né, é muito legal, né, pra gente tá chovendo canivete, que eu acho faz mais sentido. Tá chovendo canivete, vai me cortar toda, vai me machucar, não vai sair lá fora. Agora, tá chovendo gato e cachorro. Pra mim, se tiver chovendo gato e cachorro, eu acho muito fofinho, não tem problema nenhum, não me vejo dizendo que tá chovendo gato e cachorro, quando eu quero dizer que tá chovendo forte. Mas em inglês é assim que se fala, você fala assim, It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorro. Muito bom, né, se você traduzir canivete pro inglês, tentar falar, está chovendo canivete, já era, ninguém lá vai te entender, e aí vai ficar confuso. Então, o dia que você estiver, lá andando pelas ruas de Nova York, e você escutar, It's raining cats and dogs. Você já sabe. Ah, ok, tá chovendo muito forte, tá chovendo canivete. E a décima e última curiosidade, que eu preparei pra hoje, da língua inglesa, é, quando você quer falar, que uma pessoa dá conta do recado. Nossa, aquela pessoa é muito boa. Sabe quando alguém faz algo muito bem, ela é capaz mesmo, ser capaz de fazer aquilo? Depois que iniciei as aulas, na Smart English o inglês melhorou muito. Verdade, Cacau, você tá cada dia melhor. Você tá craque. Então, guys, quando você fala assim, que a pessoa dá conta do recado. Nossa, a nova gerente aqui do banco, ó, dá conta do recado. Ela é muito boa, ela é muito capaz no que ela faz, ela sabe o que ela tá fazendo. Você vai falar, Cut the mustard, que é cortar a mostarda. Pensem vocês pegando um grãozinho minúsculo de mostarda e tentando cortar. É difícil pra caramba. Então, se você consegue cortar a mostarda, porque você, ó, você é muito bom. Então, uma pessoa que corta a mostarda, é uma pessoa que ela é muito boa naquilo que ela faz, ela é muito capaz naquilo que ela faz, ela dá conta do recado. Então, você fala assim, She cuts the mustard, quer dizer, ela dá conta do recado. Mas é muito usado, guys, na negativa também. Na negativa, pra você dizer que algo não dá conta do recado. Então, por exemplo, Caramba, meu, esse computador tá travando toda hora, olha aqui. Ele não funciona, ele não dá conta do recado. It doesn't cut the mustard. Quer dizer, ele não corta a mostarda, cara. O computador não corta a mostarda. É o que tá acontecendo? Ele não dá conta do recado. Então, muitas vezes, é usado mais na forma negativa. É mais usado como se fosse uma coisa ruim do que uma coisa boa. Eles podem falar, fulana dá conta do recado, mas na maioria das vezes, eles falam que algo não dá conta do recado, fulana não tá dando conta do recado, e tudo mais. Tá bom, guys? Ó, meia horinha de live, conseguimos fechar com 10 curiosidades. Gostaram? Quem gostou, faz assim, gostei, dá um dedinho aí. Se vocês gostaram, eu preparo mais 10 curiosidades pra vocês, e faço mais uma live de curiosidades. Então, vou esperar o feedback de vocês. A Mel falou, amei, eê, legal. É muito legal aprender essas curiosidades, e aprender como que é a cultura deles, e como eles falam lá. Porque essa é a realidade. Não ficar preso só com o que a gente aprende na escola, né? Vamos testar, vamos aprender, que nem a questão dos números, como é diferente a forma que eles falam os números lá. Não tem nada a ver com o que a gente aprende no curso, não é? Então, vamos aprender expressões, idiomas. Tchau, prof, eu amei essa live. Tchau, Samuel. Bom, que bom que vocês gostaram. Assim que der, eu vou preparar mais 10 curiosidades, vou sempre trazer expressões novas pra vocês, e é isso aí. Thanks for watching. Thanks, Smarteiros. Sempre vou vir aqui quando tiver live. Obrigada, Samuel. Thanks for coming. Até a próxima live, Smarteiros. Bye.